Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Maria Clarice Fernandes. Nasceu em 20 de março de 1927, em Carpina, Pernambuco. Desencarnou em 4 de julho de 2005, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita, 2006, Antônio de Souza Lucena nos conta que Maria Clarice Fernandes era filha de Miguel Arcanjo Fernandes e Dona Francisca Feliciana Fernandes. Maria Clarice casou-se muito jovem com Antônio Ferreira de Souza, que a precedeu no mundo espiritual. Em 1983, deixando 4 filhos, Renato, Alice, Gisela e Rafael, todos casados, que lhes deram 9 netos. Maria Clarice frequentou o colégio até o segundo grau em Recife. Ela não pôde dar continuidade aos estudos, pois o esposo, funcionário do Banco do Brasil, era obrigado, com frequência, a transferir-se para diversos estados. Quando morou em Taubaté, São Paulo, seu esposo, que sofria de bronquite asmática, recorreu a diversos médicos sem conseguir melhora. Colegas do Banco do Brasil aconselharam-o a procurar o Grupo Espírita Casa de Dona Paula, para efeitos físicos e curas. Lá, conseguiu extraordinária recuperação, pois tratava-se de problema de obsessão, ocorrendo aí seus primeiros contatos com a doutrina. Em 1971, quando foi transferido para o Rio de Janeiro, ela passou a frequentar, com sua cunhada, o Centro Espírita Seara Fraterna, na época situado em Laranjeiras, participando de todos os trabalhos da casa, estudando os livros de Allan Kardec e muitos outros. Maria Clarice Fernandes passou a colaborar com a evangelização da infância, visitar as casas assistenciais, atuando na campanha do quilo e na distribuição de cestas básicas. Em 1982, Maria Clarice frequentou o estudo sistematizado com Júlio de César de Sá Róris e logo foi convidada a colaborar nas reuniões doutrinárias, sendo eleita diretora de patrimônio. Maria Clarice representou o 5º Conselho Regional Espírita, CRE, junto a Bucerge, pelo Centro Espírita Seara Fraterna. Participou de inúmeros eventos, inclusive o Congresso de Parapsicologia Espírita, no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Quando foi criado o Coral do Centro Espírita Seara Fraterna, ela foi selecionada para cantar com sua bela voz. Fundou o Grupo Espírita da Real Fraternidade no Instituto Espírita Paulo Estevam, no Largo da Carioca, coordenando com sua filha Gisela as reuniões mediúnicas e doutrinárias. Esposa, mãe e avó carinhosa, Maria Clarice, nos momentos difíceis de sua enfermidade, confiou na misericórdia do Divino Mestre Jesus, sem queixas, com muita coragem. Por tudo isso, pela sua vida, Maria Clarice Fernandes está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira Música 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 Música